André Ferreira, canto lá do canhoto, a festa para já em torno de azul, Vizela com menos humanidade, mas sempre a apoiar os adeptos mais calmos, os adeptos do Passos da Ferreira, pontapé de canto, já é fatuado, olha o caminhamento, o golo, Vizela, gol, Vizela, pontapé de canto, lado canhoto, no primeiro andar, Bruno Wilson, camisa a 3, coloca a bola no fundo da baliza de André Ferreira, olha o céu do futebol, minuto 24, Passos da Ferreira, 0, Vizela, 1. Este gol, novamente para Delgado, cá para trás agora para Maracás, recebeu com a bota esquerda, com a direita se soltou para o Marco Baixinho, fez o mesmo, entregou mas foi a Nuno Santos, agora para o lado esquerdo, recebeu com a parte da direita da bota, Lucas Silva, cruzamento segundo o posto, corta, ali que aqui, vem para a carreira de tiro, Nuno Santos, golo, golaço, gol, do Passos, é para ver e rever, bomba com a assinatura de Nuno Santos, olha o empate na capital móvel, Passos, 1, Vizela, 1. Maracás, deixa para Nuno Santos, Rodopia no seu meio campo defensivo, distribui lá para o lado esquerdo para Antunes, a bola passa, atenção, olha o Internacional Português, junto à linha cabeceira, cruzamento para trás, vai ser remate, golo, é do menino, golo, é do Passos, Antunes, na linha de cabeceira, como manda nos livros, cruzou para trás, Matos, hoje, aló, apareceu, tocou, a bola, as três pancadas, morre no fundo da baliza do Pedro Silva, o Passos dá a volta ao marcador, está na frente, Passos 2, Vizela, 1.